O movimento de contestação não esmurece na Síria desde que começaram os protestos. Mais de 8 mil pessoas foram detidas ou estão desaparecidas e os comitês de coordenação das manifestações garantem que a revolução vai prosseguir até que o povo obtenha a liberdade. Os protestos continuam a expandir-se, tendo já chegado ao campus universitário de Alepo, uma cidade até agora à margem do movimento. O movimento, entretanto, centenas de pessoas estão sob a mira da justiça acusadas de atentarem contra o prestígio do Estado, um crime cuja pena pode chegar aos três anos de prisão. Os militantes denunciam a repressão e as detenções arbitrárias. As autoridades falam da infiltração de grupos armados entre os civis e as forças da ordem. Desde 15 de março, que os habitantes de Dera não baixam os braços, o presidente Bashar al-Assad garante enigmaticamente que a missão do exército na cidade está prestes a terminar. Dera a chagulha! Dera a chagulha!